Aquele seu gesto de pedir calma aos adeptos no final do jogo marcou um pouco esse final desse jogo na luz. Acha que os adeptos às vezes não têm consciência que a sua manifestação de impaciência pode também afetar o rendimento da equipa? Olha, nem às vezes nós estamos ali tão confortáveis e a viver o jogo, nem me apercebi sinceramente, nem daquilo que foi a reação do público, nem do meu gesto. Depois é que vi e vi a importância que através da comunicação social se deu. O que é neste momento a pensar é na exigência que nós temos que ter enquanto clube. E aí o nosso adepto tem uma exigência tremenda porque o clube assim habituou. E em particular esta equipa, aqui um que fez nos últimos seis meses com as exibições que foi fazendo ao longo do ano, em particular no Estádio da Luz, o facto de ter atingido 103 golos, porque vocês sabem, poucas equipas conseguiram igualar essa marca. O início da época que nós tivemos a vencer a Supertaça da maneira como vencemos e com uma pré-época fantástica. Leva-nos a isso, à exigência e à exigência daquilo que é a grandeza do clube e aquilo que estes jogadores nos habituaram. Por outro lado, aquilo que eu sinto e sinto eu enquanto treinador é quem não desquer o sucesso, desde a primeira hora, tentar apontar tudo aquilo de mau nos tem acontecido. E recordo-me perfeitamente de um exemplo muito claro, daquilo que eu senti que iria ser esta época e o aproveitar daqueles que não nos querem sucesso, de tentar com que o nosso adepto, num momento menos bom, balançasse. Numa das entrevistas que eu dei para o relançamento da Supertaça, eu comecei a entrevistar assim. Primeira pergunta, perdeu o João Félix? Você é campeão, acabou de ser campeão, vai fazer isto, tudo muito bem e vai começar uma época. Perdeu o João Félix? Como é que vai resolver o problema? E nós respondemos. A seguir foi, quando perder, vai mudar a sua maneira de ser? Segunda pergunta. E a terceira, se perder, vai cumprimentar o adversário? Eu até interrompi a entrevista. Pá, ouça, nós acabámos de fazer uma época fantástica. Temos um registro deste sentido. E o apontamento vai para as três primeiras perguntas, se perder, se perder, se perder. Isto para quê? E depois disto, aquilo que foi sendo consequente e que dá uma forma... Nós não estamos aqui a tentar, por uma ou outra exibição, tentar esconder o que é que quer que seja. Por contrário, é apenas levar em linha de raciocínio o negativismo que se tentou e que se vai tentando criar e dar uma forma a levar a que o nosso adepto, bem na hora do desconforto, em que as coisas não nos acontecem como nós queremos, levem-nos a ser menos pacientes. Vou-lhe dar o exemplo, a maneira como nós conquistámos a supertaça. Ah, o adversário é que jogou mal. Nunca há, neste momento, uma tentativa de perceber ou dar valor àquilo que é feito. Nós vamos jogar, estamos a jogar em casa contra um adversário difícil, como é o Gil Vicente, como vai ser o adversário da manhã. Fechados, compactos, equilibrados, a não dar muito espaço. Se queremos tocar e puxar e atrair os adversários, por vezes ir a um corredor e um passo atrás para os puxar, para criar espaço ou entre linhas ou nas costas, com esse negativismo que vai acontecendo, os adepos vão tornando pacientes e os jogadores vão tendo alguma ansiedade em resolver o problema. Exemplo disso é aquilo que nós fizemos no primeiro gol de Gil Vicente, de ir a um corredor, tocar, atrair e depois a bola poder entrar no corredor contrário. Por isso, eu acho que é importante que os adeptos, máxima exigência, porque estamos num grande clube, máxima exigência porque aquilo que esta equipa fez o ano passado, levam-nos a isso, exibições fantásticas, 103 gols, vencer em casa por 10 a 0, normalmente 4, 5 e 6, mas neste momento é perceber o momento atual. E neste momento, não foi os primeiros 4 ou 5 jogos, é neste momento, neste momento em que, por várias circunstâncias que nós já falámos, não estamos todos, e não estamos eventualmente, e não tanto todos, isto não impunha que não há jogadores, ou seja, que os jogadores não são tão importantes, são, só que todos eles são diferentes. Contamos todos, nós conseguimos fazer mais coisas, conseguimos ser, cada um dos jogadores dá mais soluções, por isto ou por aquilo, a falta de alguns jogadores que nos têm sido importantes, temos que ser diferentes. E depois, no último jogo, é apenas, o Presidente foi tão claro na sua intervenção, é apenas dar continuidade a quem nós também acreditamos, que é a oportunidade a jogadores menos rodados, e a oportunidade que temos a dar a jovens de imenso valor. Boa tarde, Bruno Lach. Mas deixe-me só concluir, e sendo assim, é perceber o momento, e este é aquele momento que cada vez faz mais sentido nós olharmos para aquilo que é o lema do Benfica, de todos um, porque se a equipa precisou dos adeptos quando nós estávamos a perder por 2-0 com o Iloavo, e o Benfica, o Benfica do povo, estava lá para nos ajudar, se a equipa, a 5 minutos do fim com o Moreirense, mais uma vez, de todos um, os adeptos estiveram a apoiar até o fim, e a minha vontade de agradecer os adeptos foi tão grande que entrei em campo mais cedo do que o devido, e se faz sentido isso, alguns jogadores estão a recuperar, todos juntos seremos mais fortes, de todos uns, com o Benfica, o Benfica do povo, o Benfica que fez crescer este clube fantástico, estar unidos, estar a apoiar a equipa, porque esta equipa vai dar muitas angrias aos nossos adeptos.